Você já tentou de tudo para tratar as estrias e nada funcionou? Cremes, óleos, receitas caseiras e ainda assim elas continuam lá te incomodando? Eu me chamo Leilane Catricala, médica dermatologista, e se você respondeu sim, esse vídeo é pra você! Vamos começar entendendo o que são as estrias. Elas são cicatrizes que surgem quando a pele estica muito rápido, seja por ganho de peso, crescimento rápido ou até a gravidez. Esse estiramento provoca a ruptura das fibras de colágeno e elastina, deixando aquelas marquinhas que muitas vezes podem ser difíceis de tratar. Mas a boa notícia é que existem tecnologias avançadas que conseguem melhorar, e muito, a aparência dessas estrias. O Fotona, por exemplo, é um laser muito versátil, que pode ser usado tanto para as estrias vermelhas, quanto para as estrias brancas. Ele combina diferentes modos de tratamento para estimular a produção de colágeno e elastina, promovendo a regeneração da pele e melhorando a textura das estrias. Normalmente, são necessárias de 3 a 6 sessões, dependendo do tipo e da profundidade das estrias, com intervalo de 4 semanas entre as sessões. A luz intensa pulsada é uma excelente opção para tratar as estrias vermelhas, conhecidas também como rubras. Ela age na pigmentação e na vascularização, ajudando a reduzir a coloração e a inflamação da estria. Com esse tratamento, conseguimos suavizar bastante as estrias mais recentes, melhorando também a textura da pele ao redor. A quantidade de sessões varia de acordo com cada caso, mas geralmente são indicadas de 4 a 6 sessões com intervalos mensais. O microagulhamento robótico é uma das melhores opções, particularmente que eu acho, para as estrias brancas. Ele utiliza agulhas fininhas que perfuram a pele de maneira controlada e precisa, estimulando a produção de colágeno nas camadas mais profundas. Isso ajuda a preencher a estria e melhorar a aparência da pele. São necessárias, em média, de 3 a 6 sessões com intervalos de 4 a 6 semanas. Mas, em particular, esse procedimento eu oriento a estar anestesiando antes, pelo menos 30 minutos, para ser o mais confortável possível. Todos esses tratamentos podem ser combinados com drug delivery, que são ativos que penetram mais facilmente na pele pós procedimento. Ou até mesmo peeling. Eu gosto muito de associar o peeling, principalmente com a luz intensa pulsada. Além das tecnologias, existem alguns produtos que ajudam a melhorar a textura e a aparência das estrias, especialmente quando usados em conjunto com os tratamentos dermatológicos. O ácido retinóico é um derivado da vitamina A, que estimula a renovação celular e a produção de colágeno. Ele é muito indicado para as estrias brancas e ajuda a melhorar a textura da pele. Deve ser utilizado com orientação médica, pois pode causar irritação e sensibilidade ao sol. Eu geralmente inicio uma dose baixa e vou aumentando gradativamente, de acordo com a resposta e o resultado de cada paciente. Isso é importantíssimo, para não ter problema de irritabilidade no local. Já a vitamina C é um potente antioxidante que auxilia na produção de colágeno e contribui no clareamento da pele. Ela pode ser usada para complementar o tratamento das estrias, melhorando o tom e a elasticidade da pele. O ácido glicólico promove uma leve esfoliação e estimula a renovação celular. Eu também gosto muito dele. Ele pode ser utilizado para melhorar a textura da pele e facilitar a penetração de outros ativos. Gostou dessas dicas? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que também quer dar um adeus para as estrias. E se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar te ajudar. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho